A cê do vencedor na ponta é Rochmoro, tá pegando? Um corpenteiro, Olympic Mancet, em segundo, Alcobaça, em terceiro, Rochmoro, Olympic Mancet, Rochmoro, Olympic Mancet, cruza uma faixa final, primeiro para Rochmoro, segundo para Olympic Mancet, depois Alcobaça, vertiginosa, flauta mágica, keep my secret, e por último, Lassandre, o resultado do sétimo páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gabra.